Brasil do trecho, tudo bem com vocês? Hoje no dia 3 do 3 de 2022, trago para vocês aí informações de vaga. São as transportadoras que estão com vagas aí. Então preste muita atenção até o final do vídeo que eu vou passar todas as informações para vocês. Beleza? Então vamos lá. A primeira transportadora que eu trago para vocês é a Escapini Transportes. Ela está com vagas aí para motorista. A vaga é disponível então para o motorista e os requisitos que a Escapini solicita é Carteira Nacional de Habilitação categoria E, custo do MOP atualizado, também que você tenha experiência comprovada de 6 meses, disponibilidade para viagens. O local da vaga. A vaga está disponível para os motoristas residentes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também na Bahia, no Nordeste. Para você que sempre me pergunta, João, qual é a vaga do Nordeste? Olha só, apareceu vaga aí na Bahia. Os interessados devem cadastrar o currículo através do site da Escapini, que é escapinitransporte.compleu.com.br. Basta selecionar e visualizar a vaga depois de clicar no botão Candidate-me agora. Vou deixar esse link aí na descrição deste vídeo, tá bom? A próxima empresa que eu trago para vocês é a Panex Express. Ela está com vagas aí também para motorista. Então, a vaga é disponível para motorista. Os requisitos são Carteira Nacional de Habilitação categoria E, Ensino Médio Completo. Também precisa que você tenha experiência comprovada na função. Infelizmente, a empresa não disse aí se é seis meses, se é um ano, mas ela solicita sim experiência comprovada na função. E que também você tenha disponibilidade para viagens. Então, para você se candidatar, você deve ter disponibilidade para viagens curtas e também viagens longas. Os benefícios que a empresa oferece aos motoristas é diárias e também gratificação. O local da vaga é em Guarulhos, São Paulo. Já os interessados em participar do processo seletivo da Panex Express devem enviar o currículo sempre atualizado, tá? Mandar um e-mail aí para a arageane.araouge.com.br colocando o título no assunto. Vaga para motorista de carreta, tá bom? A próxima empresa que eu trago para vocês aí é a Carvalimantransports. Ela está com vagas aí também para motorista. E os requisitos? Carteira Nacional de Habilitação categoria D, experiência comprovada em carteira de trabalho na função, também ter o curso do MOP atualizado e você deve ter também aí disponibilidade para viagens. Então, a maioria dessas empresas, ela pede que você tenha um curso do MOP. Se você ainda não tem, a Central do Caminhão é parceira aqui do canal e o link deles está aí na descrição. A Central do Caminhão facilita a forma de pagamento e o curso é 100% online. Tanto o curso do MOP, cargas indivisíveis, transporte escolar e entre outros aí, tá bom? Entre em contato com eles aí e já aproveita esse desconto. Os benefícios que a empresa aqui oferece é diárias, cesta básica, vale alimentação, também oferece vale gás, plano de saúde, convênio com certificagem e programa de participação dos resultados. Esses aí são os benefícios que a empresa é disponível para os motoristas. Local da vaga é em Itaguará, da Serra, no Mato Grosso. Se você mora nessa cidade aí ou nas proximidades, basta enviar o currículo para currículo.carvalimo.com.br Com o título, vaga para motorista truque. Então, se você é experiente aí com caminhão truque, essa vaga vai lhe servir, tá bom? Então, é isso galera, essas são as oportunidades que eu trago hoje aqui no canal Brasil do Trecho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para estar recebendo vagas aí diariamente. E você que já é inscrito, se puder deixar seu like, é muito bem-vindo, tá bom? Desejo uma boa sorte para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço! Desejo uma boa sorte para vocês.